Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto da Play, estamos com mais um vídeo de Last Day na cratera, galera, estamos aqui, estou aqui no meu level, meu level aqui está, eu estou no level 3, agora eu não sei se estou no 3 ou no 14, mas estamos aí, preciso de 11 coros, também está indo para a próxima, que é mais um projeto aleatório, esses coros não estão vindo muito não, eu tenho aqui, eu tenho 4 coros, eu tenho as coisinhas aqui, lembrando que eu também estou guardando coisas na minha segunda conta, eu liberei um espaço aqui, na verdade minhas 3 contas já estão guardando itens para mim, eu preciso aqui, deixa eu levar a cura para lá, e eu quero comer isso aqui, não fala quanto que enche, deixa eu comer isso daqui, para mim ir lá com a vida de boa, para mim ir com a vida cheia, e beleza, isso aqui não vai, isso aqui fica aqui, e você fica aqui, e eu estou sem frutinha, que frutinha, para mim encher minha vida, e aqui as bancadas, não sei se vocês lembram, estava com a bancada de madeira aqui, e a de ferro aqui, só que eu apaguei elas, tá, e eu coloquei, eu construí elas na minha segunda conta, que no seu caso, pode ser um outro membro do clã, tá, não tem como todos, ter todas as bancadas, então aqui eu precisava de fazer esse pano grosso aqui, que eu fiz aqui, precisava de fazer pedra, precisava aqui de fazer, eu fiz aqui prego, placas, não exclui não, se você quiser apagar, lá embaixo tem um excluir, você pode excluir e construir outra, né, eu tenho que fazer mais pedras, acho que tem pedras na minha segunda conta, que eu tenho que pôr aqui para fazer, tá, eu alimentei galera, aqui agora há pouco, esses itens de venda nas três contas, e aqui já vendeu, ó, o ferro aqui já vendeu, fi, o negócio aqui tá vendendo rápido, ó, não dá pra me ver os outros, né, tem aqui, e tem aqui também, né, coloquei ali uns trenzinhos à toa ali, para, papel vender, para ficar ali de boa, e o que que eu vou fazer galera, eu vou atrás do couro, né, preciso do couro 11, eu tenho 4, então eu pedi 7, ô, matemática boa, e a matemática boa aqui, mais um like seu, vai deixar o bota muito mais feliz, aí sim, eu vou aqui na prendeira amarela, tá, porque eu quero, é, ver se tem uns bichinhos ali que me dê couro, na minha experiência, é, nas áreas amarela e verde, eles estão dropando mais couro que nas verdes, tá, e eu preciso pegar ferro e pedra, preciso pegar madeira também, preciso pegar tudo aqui, para a gente evoluir, eu quero evoluir isso, quero completar esse parça aí, quero tá com a basezinha bacana ali, tá, tá, ó, tamo invulnerável, mas isso aqui já vem atrás de mim, você não sabe a palavra invulnerável, rapaz, sai foda aqui, sai foda aqui, então meu foco aqui vai ser com as animalzinhos, né, mas eu vou precisar de farmar também, né, farmar também, ó, pé de cabra, pé de cabra aí, é, liberou para mim, né, eu construí, ela usa couro e ferro, né, apesar que o couro ali não tá dando muito, aliás, os bichinhos ali, ó, é eles que eu quero pegar, é eles que eu preciso, tá, vou, é, jogar aqui, ó, joga tudo aí, ó, eu sei que vocês são meu foco, tá, o verdinho já vai vir, né, então vem, verdinho, vem, 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 seja feliz, opa, o outro não pode fugir, não foge não, não foge não, fugiu, velho, eita, nós, eita, fala que você tá couro, uuuh, deu couro, maravilha, corda, deixa eu pegar isso aqui, ó, 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 e ele já tá andando ali, ó, participar do torneio, deixa eu aceitar aqui, beleza, ok, 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 deixa eu matar isso daqui, deixa eu matar, ah, o outro fugiu já, mas eu vou lá, vou lá, vou lá, tomara que vocês tudo drop couro, por favor, aí, drop couro, ahn, isso, e ó, fala que você vai dar couro também, porque, ah, isso aqui já não deu couro, né, ai, 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 ai O torneio, eu já falei com vocês Que o ideal é Opa É matar os bichinhos que tá o amarelo em volta Vamos pegar aqui Já vou pegar essas frutinhas aqui Pra encher minha vida Vamos pegar tudo que eu tenho direito aqui Vamos pegar essas pedras aqui também De boa, de boa, de boa Pra pegar tudo e pegar fibra Agora eu preciso de uma árvore também, né? Pra quebrar ali, ó Ih, rapaz, será que vai dar pra pegar? Ele veio, ó, vou sair, vou sair Não vou lutar com a dina 2, eu não sou doido Ó, já me largou perto de um cara ali, ó De um cara é ótimo, né? De um cara zumbi Largou perto de um cara zumbi Aqui a gente já vai encher Apesar que eu preciso de levar frutinha, tá? Eu preciso de levar umas 20 frutinhas aqui também Então eu vou guardar 20 ali Vou usar só se eu pegar mais de 20, tá? Que eu pressanzo, ó Já consigo fazer picareta? Consigo fazer picareta aqui, ó Por quê? Porque eu preciso de ferro também Ih, rapaz, o inventário já tá lotado Mas o inventário eu enchi rápido demais Enchi, isso aqui, ó Isso aqui, por que isso aqui tá separado? Isso aqui era pra tá junto Peguei, peguei, peguei Vou ter que pegar ferro e pedra, tá? Ferro e pedra Vamos pegar aí também Peguei tudo que eu boto aqui Precisa Beleza Pega pedra aí também Torneio, ele começou Tô lá embaixo, ó, né? Não vi nenhum zumbi Amarelo aqui, velho Só os vermelhinhos ali Pra gente ganhar ali o torneio Ó, deixa eu pegar aí Deixa eu pegar essas pedras aqui também, ó Aqui é zumbi ali eu não vou matar, tá? Vou dar a volta ali, ó Porque não é o foco aqui, tá? Não vai ser matar os zumbis, né? Pegar o torneio ali, ó Eu quero matar os bichinhos amarelos Os bichinhos amarelos Eu quero matar os veados lá Pra me pegar O ouro deles, né? E se ver o zumbi Ele é vermelho Mas em volta é amarelo, né? Pra me pegar também Uma pontuação maior ali, né? No rank ali do torneio Ó, por aqui também tem muito ferro e pedra Que eu posso pegar aqui Que eu já matei os zumbis, né? Vou pegar... Ih, rapaz, já tá sem espaço ali? Deixa eu ver aqui Estranho Deixa eu quebrar isso daqui, ó Deixa eu ver se tem algum Que eu não queira levar Na verdade eu tinha que quebrar a árvore também, né? Vamos quebrar essas árvores Ó o amarelo ali, ó Deixa eu ver se eu consegui lá matar ele, hein? Pra mim já subir no torneio Então o ferro aqui já vai encher Não era pra você vir em mim, não Só sai daqui Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora daqui Beleza Deixa eu... Vou ter que encher minha vida aqui com atadura Aqui, ó Vou pegar esse daqui, ó Esse daqui vai me dar uma pontuação maior Se ele morresse Quarenta, ó Ele dava... Ele daria bem menos, né? Opa, opa, opa Beleza Já fomos pra quarto lugar ali, rapaz Quarto lugar Vamos pegar esse lootzinho aqui Não vem em mim, não Não vem não, bichinho Não vem em mim, não Vamos ver o que vai ter aqui Pra que nem vai caber, né? Ah, rapaz E eu quero aquele liteli, ó Eu já peguei muita madeira Eu não peguei muita madeira, não Deixa eu pegar mais madeira aqui, ó Que eu vou apagar aquela machadinha ali, tá? Pra gente sobrar mais espaço ali pra nós Vamos ter que levar aqueles itens ali É, aos pouquinhos Não tem como levar tudo, hein? Tem que levar os trinhos aos pouquinhos mesmo, velho Inventário lotado, né? Não sei o que daí... Você pode vir Eu já vou usar você aqui, ó Tá? E vou apagar E você vem pra cá Beleza A frutinha aqui pode vir pra cá Vai dar 20 ali, ó Vou usar essas três aqui Beleza Então vai me liberar mais um espaço aqui, ó Pra eu continuar pegando ferro Que eu preciso aqui, ó Vamos pegar esses ferros tudo aqui E eu vou voltar lá pra minha base, tá? Galera, já guardei os itens aqui Eu vou pra florestinha amarela Pra ver se eu vou achar mais puro, tá? Tô levando aquilo ali E vamos ver o que a gente acha de bom Aqui, ó Tornei e estou no sexto lugar, hein? Apesar que os pupus primeiros ali Já tá muito mais avançados, né? Isso ali os caras já tem arma de fogo Então eles já vão pra área vermelha E mata muitos zumbis que tão ali Com aquele amarelo ali em volta E ganha pontuação incrível, ó Igual esse daqui, ó Esse daqui é um zumbizão, ó Deixa eu ver quem que vai ser ele Não, esse aqui é um zumbi normal Aí os outros vai vindo em mim, ó Já vem todo mundo em mim, ó Aí é sacanagem, ó Aí é sacanagem, sacanagem Nossa, eu vou ter que sair Sair Juntou muitos zumbis ali em mim Aí lá Fui pra terceiro lugar matando ele, hein? Entrei aqui de novo Não vou matar ele, logicamente Vou pegar aqui minhas Minhas madeiras e pedra, né? Aqui, no caso, não tem ferro Então a gente vai levar só as Pretendo levar pelo menos 20 madeiras 40 madeiras E 20 pedras, né? Ó, já tô vendo ali meu alvo, tá? Tem dois ali Opa, abaixa, abaixa Aí Ah não, que ele já andou, né? Mas vamos pegar isso daqui Só que eu vou ter que matar outro assim também Vou ter que matar outro também Fala que você tem couro Isso, couro, rapaz É isso que eu preciso Eu vou quebrar essas árvores daqui, ó E vou ver se aquele bichinho Vai andar pra longe do zumbi Ih, rapaz Eu acabei que eu fui pra perto do zumbi, né? Sacanagem, véi Sacanagem Vou te matar então, rapaz Beleza Deixa eu pegar isso daqui, ó Que tá tentando fugir de mim Mas não vai fugir Não vai fugir Isso aí, isso aí Mais couro, rapaz Mais couro Bem de completar ali Opa, opa, opa Então vem, então vem, então vem Vai tomar também Vai tomar Opa, opa Isso aí Tem que cuspir mesmo A gente dá mais porrada, tá? Isso aí Deixa eu encher minha vida aqui E vou quebrar essas árvores de cá também, hein? Galera, já tô avistando aqui, ó O baúzinho aqui Já avistei outro vermelhinho ali em cima Né? Deixa eu ver que tem esse baú aqui Ó, o vermelhinho Ó, o vermelhinho e o amarelo, né? Que eu quero Ó, depois eu volto aqui e pego esses negócios Pra eu continuar com o espaço ali, tá? Ah, o zumbi me viu, véi Ah, não, zumbi Não é pra você me ver, não Ih, então agora eu vou no braço, então Eu vou no braço Vou no braço, filho Isso aí, isso aí, isso aí Beleza Deixa eu fazer uma lança aqui, ó E tá de boa Tá de boa Deixa eu pegar os trem dele aí Que você dropou Aí Ó, vou lá Aí, mas Nossa, só Não, 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 não Deixa eu pegar ele aqui Aí, agora, agora A gente pode trocar aqui a porrada aqui, filho Cospe de novo, aí Cospe de novo, aí Cospe de novo, aí Tava gostando tanto ali do meu pé de cabra Batendo nesse zumbi aqui, ó Ó, tá quase me matando, bichinho, véi Deixa eu encher minha vida aqui urgente Quase que me leva Quase que me leva Que bicho, filho Beleza Deixa eu pegar Isso, mais couro Eu acho que pelos meus cálculos Falta só dois couro, hein Isso daí é muito de boa, né Deixa eu pegar esses trem aqui, ó E vou ver o que tem naquela bolsa ali pra nós Vamos ver o que tem naquela bolsa ali O que ele tá guardando aí? O que ele tá guardando aí pra nós, aí, ó Já caí pra quinto lugar de novo no torneio Esses caras violentas Esses caras sobem rápido demais, filho Ó, mais coisinha pra nós aí, né Que eu vou levar, logicamente Aí isso daqui eu vou ter que... Ah, rapaz, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar você Pra me pegar você E pôr você aqui, né E eu vou levar Então eu vou levar mais itens Só que eu vou acabar de quebrar as árvores ali Pegar mais pedra Pra mim tá liberando espaço E pegando ali, né Tem que aproveitar espaço, né Aí dali eu vou tirar a machadinha picareta Tiro aquela lança ali também Já troco lá os itens E vamos ficar aí, o que? De boa, de boa O bichinho aqui já veio atrás do Balta, velho Que que é isso, bichinho? Ih, já tirou a vida demais do Balta ali, ó Que que é isso? Cara, aqui tá violento Eu vou comer essas três futinhas aqui, ó Pra mim já pegar aquela lá Isso aí Aí eu vou levar as vinte Machadinha picareta aqui, ó Já posso apagar Porque eu já peguei minhas vinte madeiras Minhas... É... Quarenta madeiras e vinte pedras, né Agora eu vou pegar os tentaqui, ó Isso aqui eu já vou usar, tá Não vai Você vem, você vem, você vem Você exclui, tá Eu quero você Água suja eu já tô com muita lá na minha base Então... Nem vou levar não, tá Nem vou levar ela Cadê? Vamos pegar os loot daqui, ó Isso daqui, ó Vai ficar aqui E você apaga Ok, ok Deixa eu ver mais o que que eu quero aqui, ó A minha bota tá como? Minha bota tá acabando Né, você vai aqui Apesar que sobrou espaço, né Sobrou espaço Então é isso que eu vou levar pra minha base, tá Deixa eu só ver aqui de novo nesse aqui, ó É água suja A água suja vai ficar ali, ó Olha, eu vou trocar pela bota Hum... Acho que eu vou levar aquela água, tá Vou trocar aqui, ó A bota já tá acabando mesmo Ó, deixa eu excluir aqui Já pega essa água aqui, ó E acaba com a história, tá É porque algumas evoluções ali Eles tão pedindo essa água suja aqui, velho Beleza Então, galera Falta... Acho que tem três cores aí Pra gente tá evoluindo o próximo Level aí da nossa... Da nossa banca Da nossa... Da nossa cratera Aqui, tá Se gostou Já sabe, né Deixe seu like Seja no canal Eu sou o Bolt Eu te vejo no próximo vídeo